Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de forças do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos e singular publicidades. Quer anunciar em outdoor ou mídia de TV nove oito oito doze dez setenta. A polícia civil de Timon através da delegacia de homicídios elucidou o crime em que foi vítima o administrador de empresa Marco Antônio Oliveira. A vítima desapareceu de casa em Teresina no último dia quatro. O seu corpo já foi encontrado oito dias depois em uma estrada vicinal às margens da BR dois dois meia que liga Timon a cidade de presidente Dutra. Os assassinos não se contentaram só em matar. Eles atiaram fogo no veículo da vítima. A polícia das investigações chegou à conclusão de que ele foi vítima de um latrocínio roubo seguido de morte. As investigações apontam que três pessoas participaram da morte do administrador e já está preso José de Jesus Pinto Neto dezenove anos conhecido do submundo do crime como paizinho. A questão do latrocínio desde o primeiro momento nós já tínhamos essa forte suspeita. A gente não colocava plenamente para não atrapalhar os trabalhos né. Mas a gente sabe que o celular da vítima está desaparecido o anel de formatura dele estava também não não foi encontrado e no próprio veículo tinha tinha havia sido subtraído três pneus né. Deixaram só um quatro com o estepe na realidade e o fato da gente ter chegado no paizinho deu-se por primeiro pelo local onde o fato se deu ele era uma pessoa que já está que atuava mais ou menos naquela área. A versão do paizinho é que a vítima transitava pela BR-316 e eles iam caminhando. Na realidade eles que eu falo três o paizinho um outro rapaz chamado Ricardo e um adolescente que nós não podemos declinar o nome. E a vítima conhecia justamente esse adolescente e acabou parando para que é conversar com esse adolescente convidando para darem uma volta né uma saída bar essas coisas e o adolescente queria levar os amigos a vítima não queria mas ele acabou convencendo. Então quando eles entraram entraram no carro no primeiro momento já foram já decidiram logo que iria é subtrair os pertences da vítima. Acabaram levando para aquele local levaram a vítima para dentro do mato o Ricardo teria dado uma gravata na vítima o adolescente aplicou vários golpes de 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 com ferro no pescoço da vítima e foram subtraídas dela um anel e a quantia de cinquenta reais. Eles alegam que não levaram os pneus do carro e que não atearam o fogo no carro. Então é essa versão que a gente tem por enquanto que é do paizinho. Temos nossas investigações paralelas que com a prisão dos demais e a apreensão com a prisão do Ricardo e a apreensão do adolescente nós vamos concluir é como realmente se deu o fato. Qual a sua participação no crime? Só o morro mesmo que eu dei na barriga dele mesmo. E as perfurações? Perfuração foi o de menor lá. Por que vocês mataram ele? Um deles conhecia? Conhecia o homem lá. Quem planejou? Foi o de menor que planejou. Chamou vocês? De menor que conhecia ele. Ele chamou vocês? Foi. Ele ia passando no carro e ele chamou o de menor e começou a conversar com ele. Vocês pegaram ele onde? Conhecia de onde? De algum lugar ele conhecia. Você conhecia ele? Eu não. E quando o cara chamou vocês pra praticar esse crime? Vocês planejavam fazer o que? Só roubar ele mesmo. Mas como ele conheceu o de menor lá. Quem decidiu o de menor? Quem decidiu o de menor? Foi o de menor. Por que? Porque ele já conhecia ele já.